Eu já venho cantando essa pedra há algum tempo pra vocês, né? É tempo de sorrir, sorria. Galera, que vitória sensacional ontem, né? Mais uma vitória fora de casa pela Libertadores, onde o Fluminense conquista cada vez mais o respeito dos adversários, tá? Foi um jogo que nós vencemos, jogamos bem, e pela primeira vez, desde que eu tenho o canal aqui e acompanho as estatísticas e os números, as notas dos jogadores nos jogos, eu vi uma média tão alta da nossa equipe. Mas não tem só coisa boa pra falar, não, tá? Eu tenho apenas uma observação importante pra fazer e pra mostrar pra vocês que futebol é muito detalhe, tá? Um piscar de olhos pode fazer toda uma história de um jogo, de uma classificação, se tornar diferente. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje e eu espero você depois da vinheta. É isso aí, galera. Vamos chegando. Quem é tricolor tá feliz da vida, tá com o orgulho de vestir a nossa armadura hoje, desfilar aí pela rua, viu? Então, se você é tricolor e tá aqui no canal, eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, viu? Ativar as notificações. Se você não for Fluminense, mas simpatizar com as cores do Fluminense, com o nosso clube, ou gostar do meu trabalho, se inscreva aqui também, dá essa força pra gente, viu? Esqueci de me apresentar, perdão. Meu nome é André Luiz, né? Que é o canal Sentimento Tricolor. Sua casa, a casa do torcedor do Fluminense. Então, pra mim, é importantíssima a tua presença sempre aqui, tá? E não esquece de deixar o like, que fortalece pra caramba o nosso trabalho. Tá legal, galera? Bom, vamos lá. Serro Portenho 0, Fluminense 2. Se você olhar só assim o placar, quando você vê um placar de 2x0, você acha assim, ah, esse jogo aí foi relativamente tranquilo pra um time, né? 2x0, dominou, controlou a partida, do modo geral. É, pois é. E foi exatamente isso mesmo, tá? Que aconteceu. Tem muitos jogos que você vence por 2x0, mas consegue duas escapulidas, né? O famoso gol cagado, um gol que você faz irregular, mas o juiz marca, um pênalti que não existiu, enfim. Só que não foi nada disso. O Fluminense foi amplamente superior. Sei lá, galera, 80%, diria, 85% do tempo nesse jogo contra o Serro Portenho, tá? Nós começamos com uma escalação na qual o Roger surpreendeu, a grande maioria, porque ele começou com o Abel Hernandes, né? O Abel era dúvida, fez apenas um treino. Jogou, não comprometeu, que eu digo no sentido de, não foi um péssimo jogador, apesar, apesar de ter sido o único jogador com nota abaixo de 7, e eu vou colocar as notas pra vocês aqui na tela, tá? Então, o Abel foi o único jogador que se destacou, posso chamar de negativamente, mas eu acho que a falta de ritmo de jogo dele atrapalhou, ele perdeu pelo menos 3 ou 4 chances claras no primeiro tempo. Eu fiz algumas anotações aqui, vamos lá. 5 minutos, Nenê perde uma grande chance. E quando a gente fala aqui, galera, em perder a grande chance, nesse caso do Nenê, não foi o Nenê que perdeu a grande chance de gol, tá? Foi o Jean que fez grandiosas defesas, pra mim, disparado, foi o melhor jogador do time do Serro Portem, ao lado do Matheus Gonçalves, que causou alguns problemas pra gente pelo nosso lado esquerdo ali, durante todo o jogo, principalmente no primeiro tempo, tá? Mas o Nenê, aos 5 minutos, grande defesa do Jean, depois, aos 9 minutos, o Iago deu um chute cruzado pra uma outra boa defesa do Jean. Aos 11 minutos, o Abel Hernandes, sozinho, ele erra a cabeçada, ele erra o tempo de bola, a bola bate no ombro dele e sai, chance claríssima dele marcar de cabeça ali, tá? Aos 25 minutos, o Abel, de novo, numa bola cruzada do Gabriel Teixeira, ele, mas aí não foi gol perdido, né? E foi mérito do Jean também, de novo, tá? O Jean faz uma grande defesa, com a pontinha da luva, colocando a bola pra escanteio, e aos 28 minutos, aquela falta, que merecia tanto ter entrado, né? Como o Nenê jogou ontem, falar em Nenê, bateu todos os recordes ontem, foi o jogador mais velho, na história da Libertadores, a marcar um gol, na partida das oitavas final, né? Na fase de mata-mata. Então, o Nenê aí, botando um recorde, entrando pro Guinness Book, jogador mais velho, a marcar um gol, na fase de mata-mata, da Libertadores. Então, Nenê, parabéns pra você, eu fui um cara aqui que já te critiquei muito, mas também já defendi muito. Já alguns jogos eu vim falando, que eu entendo a sua importância pro time, justamente, porque no elenco, os jogadores que disputam posição com você, Nenê, não conseguem ser tão decisivos como você é. Então, hoje eu entendo perfeitamente, a titularidade do Nenê desse time, não tô falando hoje, hoje, depois da vitória, e da apresentação dele não, tá? Tô falando isso já há alguns jogos, quem acompanha aqui os vídeos, sabe disso. Então, até os 30 minutos do primeiro tempo, galera, um jogo impecável do Fluminense, tá? A gente assistiu aqui o jogo ao vivo, na live, falar nisso foi muito divertido, né? Já soltei o vídeo aqui, se você não assistiu, com a reação da galera aí nos gols, a minha, estourei umas 5 cordas vocais ali no gol do Fluminense, mas é isso, isso sou eu, vocês pediam pra ver eu reagindo aos gols? É essa loucura aí, quem não assistiu, assiste lá, tá? Então, até os 30 primeiros minutos, o Fluminense já poderia, ó, 1, 2, 3, 4, 5 chances claras de gol, já poderia estar 2, 3 a 0 tranquilamente. Fluminense marcando linha alta, pressionando, não dá pra fazer isso o tempo todo, né? Fluminense diminuiu um pouquinho a linha de marcação, e aí o Serro Portenho começou a crescer. Começou a crescer principalmente pelo nosso lado esquerdo, tá? O Gabriel Teixeira ontem não conseguia nem apoiar muito bem, e nem estava voltando tanto pra marcação. Aí eu tenho dúvidas se isso foi uma determinação do Roger, pra ele não voltar tanto, pra ele poder puxar essa transição mais rápido, partindo do meio campo, que é exatamente o que eu peço sempre, ou se ele ontem realmente estava mal ali na marcação. Enfim, muitos perigos do Serro Portenho pelo nosso lado esquerdo. Aos 34 minutos, numa jogada originada por esse setor, o Boazelli cabeceia na pequena área pra um milagre do Marcos Felipe, tá? Uma cabeçada queima-roupa, uma defesaça do Marcos Felipe. E aí aos 40, galera, aconteceu o lance que poderia ter mudado a história do jogo, tá? Olha essa imagem que eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Esse foi o lance do gol, do Serro Portenho, do gol anulado. E muita gente estava na discussão que o Bandeira levantou antes, que o árbitro apitou antes do jogador concluir a jogada, milésimos de segundos antes. Mas na verdade, o que entra em discussão não é isso, tá? É o Samuel Xavier aqui embaixo, ó, dando posição legal pra todo mundo. A dúvida era se o braço do Lucas Claro ali dava condições ou não, se era ângulo da câmera, que o VAR tinha que analisar. Nada disso interessa. O interesse é a posição do Samuel Xavier aqui embaixo, ó, que dava total posição legal ao jogador do Serro Portenho. Então, realmente, o gol foi anulado. Aí o Arce reclamou lá que foi um assalto à mão armada dentro do estádio deles e coisa e tal. E por isso que quando eu abri aqui na introdução do vídeo, eu falei que o Fluminense jogou muito bem, mereceu a vitória, a classificação está encaminhada. Não está decidida, mas está encaminhada, tá? Mas esse lance poderia ter mudado o jogo, tá? E seria uma injustiça completa, tá? Futebol não tem injustiça. Futebol tem bola na rede. Mas seria uma injustiça, porque como eu já mostrei pra vocês aqui, nós tivemos cinco, cinco chances claríssimas de gol no primeiro tempo e não conseguimos colocar pra dentro. O jogo terminou 0x0 e o Roger, na minha opinião, ele ganhou o jogo no intervalo, tá? Ele fez uma leitura perfeita de que o nosso lado esquerdo estava vulnerável. O Gabriel Teixeira, junto com o Nenê e o André, eram os jogadores responsáveis por ajudar nesse setor. Não estava conseguindo. Do outro lado, né? Ficavam o Iago Felipe, o Samuel Xavier e o Caio Paulista, só que o Serro praticamente não atacou pelo nosso lado direito. O Roger enxergou isso bem e fez o quê? Ele tirou o Gabriel Teixeira e colocou o Luiz Henrique. Quando ele fez essa substituição, e eu vi na TV ali, pô, entra o Luiz Henrique e sai o Gabriel Teixeira. Eu falei, putz, lá vai o Roger escalar o Luiz Henrique num setor que ele não vai bem, que é o lado esquerdo, né? Onde o Luiz Henrique jogava com o Odair, com o Marcão, com o próprio Roger no iniciozinho. Mas não, cara. Ele foi muito safo. Ele jogou o Luiz Henrique pra ponta direita, onde ele rende bem, né? Tem gente que fala, ah, ele começou a jogar bem no Fla-Flu. Ele começou a render bem a partir do Fla-Flu, porque ali ele voltou a jogar na posição de origem dele na base, que era a ponta direita. E trouxe o Caio Paulista pra fechar o nosso corredor pela esquerda, que o Caio Paulista marca demais, recompõe muito, é muito forte, marca bem. É um touro, né? É um touro. E tem um ressalvas pra fazer o Caio Paulista nessa partida de ontem, que muito pouca gente tá falando nele, tá? E a partir dessa substituição, galera, não demorou muito pro Fluminense marcar o primeiro gol, tá? Aos três minutos do segundo tempo, o Samuel Xavier consegue recuperar uma bola na direita, toca no... toca pro meio, aí eu não lembro quem... Se eu não me engano, foi o André que recebeu essa bola no meio. O André distribui pro Luiz Henrique, Luiz Henrique parte em velocidade pra linha de fundo. Tá impressionante como o Luiz Henrique, ele ganhou até essa posição na ponta direita ali do Caio, tá? Hoje o Caio Paulista é titular na posição. O Luiz Henrique sempre entra como opção, não necessariamente no lugar do Caio Paulista. O Caio está ficando como terceira opção, porque o Luiz Henrique realmente está muito bem. Ele vai até... ele não chega muito à linha de fundo, mas ele consegue ir até o fundo, cruza. O Abel Hernandes, ele disputa a bola com o zagueiro, o zagueiro consegue cortar parcialmente e a bola sobra no pé do Caio Paulista, que estava de costas pro gol e vendo o Nenê entrando de frente. ajeitou e o Nenê com uma categoria absurda. Galera, tem que ter qualidade pra acertar aquele chute, tá? Se você pega um perna de pau qualquer, ele joga lá na arquibancada da torcida do Serro. O Nenê dá-lhe uma patada no cantinho, sem chance pro Jean, marcando o Fluminense 1x0. Aí foi aquela explosão de emoção de todos nós e tudo mais. O jogo continuou bom pro Fluminense, aí o Serro bateu em desespero, porque eles não sabem sair jogando com o placar atrás. O Arce fez algumas substituições, e não demorou muito pra mais uma vez com a participação do Nenê e do Caio Paulista, por isso eu falei que eu queria fazer uma ressalva do Caio Paulista, tá? Ele participou dos dois gols do Fluminense. Ele deu passe, deu assistência pro gol do Nenê e participou da jogada na qual o Nenê deu passe pro Egidio, o Gidão, né? Coed, Anche. Já venho falando pra vocês, galera, o Egidio tem qualidade. Eu não bato nessa tecla hoje. É muito fácil, eu acho muito engraçado as pessoas que começam a defender alguns jogadores a partir do momento que ele faz sucesso em um jogo, né? Eu elogio quando o cara vai bem num jogo, mas eu já falo bem do Egidio, inclusive já pedi a permanência dele no Fluminense alguns jogos atrás, há muito tempo, na verdade, né? No Campeonato Brasileiro de 2020, depois que o Egidio voltou a assumir a titularidade, o Fluminense ficou invicto por não ser mais de 10 jogos, né? Chegou a bater 14 jogos com os campeonatos, com os jogos do Campeonato Brasileiro de 2021. Então, assim, o Egidio tem qualidade, ele precisa dessa confiança, deu-lhe uma patada de esquerda, marcou o gol em cima do goleiro, tá? Quem já jogou futsal, engasguei até aqui agora, falando do Egidio, deu a engasgada. Quem já jogou futsal sabe, o Dandan, até falou isso no Sport TV ontem, que ele chutou em cima, quando eu digo em cima do goleiro, tinha um espaço muito pequeno entre o Jean e a trave. O Jean não acreditava que o Egidio fosse chutar aquela bola, achou que ele fosse cruzar. Ele deu-lhe uma patada que não deu nem tempo de reação pro goleiro, a bola bateu na trave, entrou, um belo gol. O Egidio teve chance de marcar o segundo dele e o terceiro do Fluminense na jogada seguinte. Eu acho que tá aqui, ó, faltou confiança pro Egidio nesse lance, né? Confiança era o que ele mais tinha, ele tinha acabado de marcar o gol, ele não chutou. O Cazares, aos 28 minutos, poderia ter marcado mais uma vez o terceiro gol do Fluminense, ele tinha acabado de entrar, tá? Cazares tinha acabado de entrar, foi pra área, um cruzamento, se não me engano, de Samuel Xavier. Cazares cabeceou na pequena área pra uma boa defesa do Jean. E aí, aos 44 minutos, o inacreditável futebol clube, né? O Lukaku, do jogo anterior, voltou a ser o Luka ontem, né? O Luka Vandóvis que foi embora pra Alemanha, o Luka voltou pro Fluminense. E aí, galera, numa jogada bonita pela esquerda também, o Kaique, que também já tinha entrado no jogo, mais um milagre do Jean, tirou com a pontinha da luva, o Kaique não perdeu o gol, o Jean salvou mais uma vez, tá? E a bola sobrou pro Luka, livre, ele e o gol. Ele deu-lhe uma pancada, já ia falar outra palavra aqui feia, jogou lá na estratosfera, desperdiçou a chance do nosso terceiro gol. Se o Fluminense tivesse feito esse terceiro gol, eu cravaria aqui que a gente já estaria nas quartas de final, tá? Continuo achando que o Fluminense já está praticamente classificado, a vaga muito encaminhada. Eu quero lembrar o seguinte, galera, futebol é feito de detalhes, tá? E repito, mesmo o Fluminense sendo criado cinco chances de gol no primeiro tempo, jogou melhor do que o Serro em 85% do tempo, se aquele gol que foi legítimo tivesse sido marcado, ninguém sabe qual seria a postura do Fluminense no segundo tempo. Se a gente ia sair demais e ia dar espaço pro Serro, se a gente ia ficar nervoso se a bola não entrasse, entende como é detalhe? Então por isso eu não vou cravar aqui pra vocês que o Fluminense está classificado pras quartas de final, mas a classificação está muito bem encaminhada, eu já tinha dito aqui que na minha opinião o Fluminense venceria no Paraguai e vence no Rio de Janeiro, continuo achando isso, tá? Mas esse oba-oba já ganhou, não pode existir. Vou passar rápido pra vocês aqui o scout do jogo. Mais uma vez nós tivemos menos postos de bola, mas o time do Fluminense foi muito efetivo, tá? Com 38% de postos de bola nós fizemos 15 finalizações, fizemos mais finalizações do que o Serro, sendo que dessas 15, 7 no gol, tá? E o Serro apenas 5. Importante ressaltar, hein? 5 finalizações do gol do Serro, 5 defesas, obviamente, já que nenhuma entrou, do Marcos Felipe, tá? Uma excelente participação do Marcos Felipe ano também, eu gostaria de fazer uma ressalva aí ao Nenê, que foi o melhor jogador da partida, na minha opinião, o Egídio, que fez uma excelente apresentação além do gol, mas eu gostaria de fazer uma ressalva ao André e ao Iago, tá? Tá todos os números aqui na tela, galera, não vou ler todos pra vocês aqui, vou ler apenas esses aqui embaixo aqui da minha telinha, ó, desarmes, 19 desarmes da equipe do Fluminense, interceptações, 18, cortes, 10, são números altíssimos que o Fluminense não teve em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, a gente não chegou nem próximo a esses números, tá? E 90% dessas desarmes, interceptações e cortes foram feitas pela dupla Iago, Felipe e André. O André de maneira nenhuma sentiu o jogo, foi muito bem, o Martinelli continua sendo titular, mas aquela preocupação que eu tinha, meu Deus, se machucar Iago, Felipe e Martinelli, como é que a gente vai ficar? Não tenho mais, tá? Eu tenho certeza coisa que toda vez que o André tiver que entrar, ele vai dar conta do recado. E digo mais, hein? Se o Iago ou o Martinelli der uma escorregada, tiver uma sequência ruim de jogos, o André tá pronto pra assumir a posição, tá? Espero que tenha saído da cabeça da diretoria do Fluminense aquela necessidade de contratar um volante. Não precisa. Nós temos o André no Heleno. Tá legal, galera? Só tenho uma coisa pra falar pra vocês, tá? Faltam seis jogos. Faltam seis jogos. Ok? São os dois da quarta, os dois da semi, o jogo da final, cinco, e um jogo dessas oitavas. Faltam seis jogos pra glória eterna e eu tenho certeza, muita fé em Deus, que a gente vai chegar lá. Tá legal, galera? Fiquem com Deus. A gente se vê mais tarde. Um forte abraço e saudações tricoloras.